E eu já tenho comigo aqui a minha próxima convidada que é Daniela Gomes, a diretora comercial da Pagumi. Se é um telespectador assistido do Novo Canal, sabe que o Novo Canal já esteve na inauguração da Pagumi, mas para quem não conhece a Pagumi, tem aqui uma pessoa indicada para falar sobre isso e vamos também aqui revelar muitas surpresas aqui relacionadas com a imobiliária, este ramo, que é o tema que vamos abordar aqui, a Pagumi, que é de lousada, mas que já está a tomar assim proporções, grandes proporções, não é Daniela? Obrigada pelo convite, efetivamente a Pagumi tem vindo a crescer desde a nossa inauguração, as coisas têm corrido muitíssimo bem, estamos muito, muito orgulhosos, temos expandido, eu acho que o facto de termos aberto efetivamente um espaço, porque a Pagumi já existia na realidade, como falamos já anteriormente, mas o facto de termos inaugurado a nossa loja física fez toda a diferença, fez toda a diferença junto dos nossos clientes. A proximidade, não é? Exatamente, fez-nos estar mais próximo, inclusivamente também de parceiros, não é? De parceiros de negócio, fez-nos aqui ganhar uma outra dimensão. Retomando aqui à fase inicial, a Pagumi, o que é a Pagumi? Então, a Pagumi é uma empresa que se dedica efetivamente à mediação imobiliária, contudo, nós queremos e fazemos todos os dias por isso, eu e toda a nossa equipa de marketing, de consultores, fazemos para que seja efetivamente uma imobiliária diferenciadora do mercado. E porquê que é diferenciadora? Eu acredito que o facto de nós nos ligarmos muito aos clientes, sejam eles compradores, sejam eles vendedores, o facto de escutarmos ativamente estas pessoas e de irmos ao encontro daquilo que são as necessidades destas pessoas, na busca efetivamente de uma casa, porque já falamos também sobre isto, sem dúvida, comprarmos, adquirirmos um imóvel é o nosso maior investimento a título pessoal, não é? E termos esta preocupação, estarmos atentos àquilo que são realmente as necessidades dele, acredito que têm feito, sem dúvida nenhuma, a diferença e é isso que nos tem trazido também aqui o sucesso que temos alcançado. E que tipo de imobiliária é que podemos encontrar na Pagumi? Que tipo de imobiliária? Ora, portanto, nós neste momento somos uma equipa que pode dar resposta a todas as necessidades, nós temos, como falava há pouco, desde comerciais, equipos especializados, não é? E formados e que apostam muitíssimo na formação, porque o mercado imobiliário está sempre em constante movimento, não é? E daí nós estarmos também atentos a esta necessidade. Temos também uma equipa fortíssima relativamente ao marketing, e isso quer queiremos, quer não, é uma mais-valia para os nossos clientes, principalmente aqueles que são os proprietários. Os olhos também comem, não é? Exatamente, e fazemos de tudo para que o imóvel destas pessoas tenha o máximo de visibilidade, não é? Para chegarmos ao maior número de clientes compradores possíveis. Depois temos todo o resto dentro de portas também, portanto, uma equipa jurídica que nos apoia muitíssimo. Trabalhamos com parceiros fortíssimos a nível nacional relativamente à intermediação de crédito. Eu acho que tudo isto em conjunto tem ditado, efetivamente, este sucesso, digamos assim. Mas para esse sucesso é mesmo isso, é mesmo necessário ter bons profissionais, não é? Sim, é necessário. Aliás, eu acho que nós temos crescido um pouco mais do que aquilo que seriam as nossas expectativas, em tão pouco tempo, não é? Como a Carolina sabe, a loja efetivamente inaugurou um espaço físico em abril e neste momento a nossa equipa precisa de se expandir ainda mais. Era isso que eu ia perguntar. É uma equipa que está a pensar crescer? Não, é uma equipa que já está a crescer. Já está a crescer e que procuramos efetivamente crescer ainda mais com consultores, obviamente, qualificados que pretendemos que façam parte da nossa equipa. E fica também aqui o remoto, não é? Fica aqui lançado. Exatamente. Mas retomando aqui um bocadinho àquilo que destina a Pagumi, daquilo que é o ramo da imobiliária, podemos dizer que a Pagumi também está relacionada mais a um imobiliário mais retintado? Eu diria que poderia ser, mas na realidade nós tratamos todos os imóveis ou os proprietários de cada um dos imóveis e realmente como cada uma destas peças fosse de luxo, digamos assim, não é? Mas também temos uma novidade para dar lá para casa, não é, Daniela? Temos sim, temos sim. Mas antes de falarmos sobre esta novidade, acho que devemos mostrar e depois comentar o que vem aí. Pode ser, Daniela? Claro que sim, combinado. Vamos então ver. Obrigada. Wow. Daniela, mas que novidade, que surpresa é esta? Então, o Luxom é efetivamente um empreendimento que acredito que vai fazer a diferença no mercado, é um empreendimento pensado, portanto posso dizer que o arquiteto que projetou este empreendimento é um arquiteto daqui da cidade de Penafiel, portanto é o arquiteto Nelson Ferreira. Pensou aqui em proximidade, porque este imóvel efetivamente está próximo, está muito aqui próximo do Sameiro, tem dois tipos de acessibilidades, portanto para além da estrada principal tem também um acesso direto à Alameda do Sameiro, portanto para quem reside é fácil ter acesso a escolas, a todos os serviços, restaurantes, autostradas, supermercados, aliás, eu acho que este empreendimento, para além de todas as características, por ser excelente, não só na qualidade, a P-Concept é a empresa que efetivamente vai construir este empreendimento portanto, e para além de estar muito atento àquilo que é a qualidade dos imóveis, eu acho que a proximidade também é um dos fatores que faz a diferença. Estamos a dois minutos de entrada da autostrada, portanto para quem trabalha no Porto, ou para quem até é do Porto e que vai residir aqui para as nossas zonas, sabemos que cada vez mais o grande Porto está complicado, não é? Claro, claro, é uma solução, é, é, é efetivamente uma solução, ou então para quem é de cá de parede, ou de parede, despeço desculpa, é de Penafiel, o novo canal é de parede, é de toda a região, vá. Exatamente, não, mas efetivamente nós estamos aqui em Penafiel, até porque Penafiel neste momento está a crescer imenso, não é? Há aqui novos hospitais a serem construídos, novas infraestruturas, e isto parece que não, também gera aqui, gera postos de trabalho e é sem dúvida uma solução. Eu não queria ser maçuda, mas efetivamente o Luxon faz a diferença, é um condomínio muito pequeno, apenas com nove frações, de tipologias T2, T3, T4, uma única T4. T4 já, assim, a pensar muito à frente. Sim, é um T4 com uma vista fantástica sobre a cidade, não é? Porque ele ocupa todo o último piso do empreendimento. Com uma vista privilegiada, imagina. Com uma vista incrível, mesmo, mesmo. Depois, para além disso, ele é servido também de um campo de futebol, portanto, para famílias que queiram, que tenham filhos, ou até que não tenham filhos, mas que querem simplesmente passar alguns momentos de prazer com a família ou com amigos. Portanto, eu acho que tudo isto, associado também ao design deste imóvel, faz toda a diferença. No centro da cidade, com acessibilidades e ainda o campo de futebol, para que o exercício não falte. E a casa, claro, que é o conforto, que é o mais importante. Mas também, há aqui ainda outra surpresa, não é, Daniela? É verdade. Isto é só surpresa. É verdade, é verdade, Carolina. Então, quando nos foi feito o convite, efetivamente, o novo canal tem estado presente na nossa vida, não é? Na nossa história. Verdade. E nós não poderíamos deixar de passar este momento em branco. Então, temos por oferecer a todas as pessoas que neste momento e no decorrer, peço desculpa, até me enganqueguei, no decorrer da Agrival, estejam interessadas, portanto, potenciais cobradores, estamos a oferecer à escritura destes apartamentos. Uma grande e ótima surpresa. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas vão ficar contentes. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas já estão contentes e, para isso, como é que as pessoas vos podem contactar? Onde é que vos podem encontrar? Então, podem, é fácil, podem visitar as nossas redes sociais, a página da Pagumi, através do Facebook, do Instagram, ou então podem simplesmente dirigir-se à nossa loja, portanto, temos os nossos números por aí anunciados, mas também estamos em Lousada, mesmo no centro da cidade, e podem, efetivamente, fazer-nos uma visita, porque estamos ali muito próximo dos bombais. Obrigada, Daniela. Obrigada, Eretra. Em casa fica também o convite e fico também com estas surpresas, mas nós voltamos já a seguir, depois de um curtinho intervalo. E aí